inovando na gestão de telecomunicações através das equipes ou da equipe que você tem. E a equipe pode ser uma pessoa ou algumas pessoas. Eu já vi estruturas e organizações que tem uma pessoa fazendo a gestão de telecomunicações. Assim como eu já vi empresas que tinham, eu acho que o máximo que eu vi foram cinco. Se não me engano, fazendo essa atividade. E aí, a equipe que eu digo é, por exemplo, tá? Quem fala com a operadora, quem faz o suporte? Ah, é fulano. Mas quem aprova? Quem está também nesse relacionamento? Quem está nessa equipe? Ah, eu tenho o diretor aqui e tal, que ele também toma conta disso, ele faz isso. Mas ele não liga para a prestadora. Mas ele faz parte da equipe. Se ele é o aprovador, ele faz parte da equipe. Ele tem a função disso, de aprovação. Quem também faz parte da equipe? Se existe um gestor na operação, que ele manda demanda para você, mas, por exemplo, ele não gerencia nada. É um caso. Ah, então esse cara só me manda demanda. Mas se ele gerencia lá as linhas, os chips, a parte dos serviços, por exemplo, esse cara tem uma certa participação da equipe, vamos dizer. E outra coisa é, ah, e a área de TI que monitora lá os indicadores dos serviços de banda larga? Eles fazem parte da gestão de telecomunicações também. Por quê? Por exemplo, eu. Quando algum link cai, normalmente a equipe de TI que avisa para que eu possa, como gestor de telecom, interagir com as prestadoras. Eu ou minha equipe, a gente vai lá e fala com as prestadoras. Então, veja que a parte da equipe, cada empresa pode ter sua estrutura. E o ideal é você ter isso desenhado para entender como é que funciona. Mas tem esses pontos. E a inovação através dessa equipe é, primeiro, o raciocínio que você tem que ter. Esses profissionais, eu te dei exemplo aqui de algumas realidades. Eles têm qualificação? Tem qualificação não é colocando a pessoa para baixo. É entender se ela consegue fazer a atividade que é solicitada da melhor maneira possível. No meu ponto de vista, qualquer pessoa consegue fazer as atividades da gestão de telecomunicações. Não vejo problemas. Pelo menos até agora eu não vi nenhuma limitação possível imaginária das ações. Mas, por exemplo, a pessoa não sabe como falar direito com a prestadora. Então, ela vai falar de uma forma, a prestadora vai entender de outra. Tem pessoas que não gostam de falar com as prestadoras. Eu já tive esse tipo de situação na equipe. Eu não gosto de falar com a prestadora. Eu não consigo ter essa facilidade que você tem ou que fulana tem. Tudo bem. Então, vamos adequar isso aqui. Essa pessoa pode ir para outra atividade ou realmente ela tem que não fazer parte dessa equipe. E aí, lógico, depende da organização, você maneja ela para outra atividade e ver essa possibilidade. Mas, o ideal é que você tenha pessoas qualificadas. Isso é inovar. Tem o meu curso. Reduzi o curso todo mês. Tem. Mas você pode inovar isso. Inovar, por exemplo, fazendo o curso. Dar. Isso aqui que você está vendo é uma inovação para um profissional? Ele se qualifica? Sim. Talvez na minha cabeça. É um conteúdo gratuito. Seja você vendo a parte da aula ou a aula toda, você vai estar adquirindo conhecimento e, no meu ponto de vista, isso é qualificação profissional, qualificação para o seu trabalho. Você está inovando desse, dessa forma, ou seja, desse tipo de processo. Então, veja que dá para fazer isso. E, entenda, o que é que isso representa? Isso vai melhorar os resultados da empresa? Isso vai melhorar os resultados do profissional? Você tem que também ter essa noção. A equipe, seja uma pessoa ou mais, que, no meu ponto de vista, sempre está se atualizando, vendo novos procedimentos, processos, vendo mercado e por aí vai. Então, a inovação, através da gestão de telecomunicações, no caso, nela, através da equipe, eu acredito que passa por esse processo de profissionais qualificados e manter essa qualificação constante e ver quais são as consequências dessa qualificação. Uma coisa é, você está vendo essa aula aqui gratuita, depois você vai ver outra aula gratuita, outros conteúdos, mas quando você quer algo, vamos assim, mais representativo, que tenha mais resultado, aí você pega um curso de qualificação. Por exemplo, tem o nosso, você pode, ah, eu estou precisando aprender sobre oratória. Vai fazer o curso de oratória, aprender a falar. Ah, eu quero aprender de negociação. Vai fazer o curso de negociação, apesar que tem o nosso. Mas, fica ao teu critério. E aí, lógico, existem diversas coisas. Ah, eu preciso aprender a escrever melhor. Vai lá fazer um curso de português. E por aí vai, ou seja, existem várias, dezenas, se não milhares de possibilidades para você ter uma qualificação profissional. O ideal é você entender que essa qualificação é inovar na gestão de telecomunicações.